Opa galera, aqui no DoPlay, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Pocket Edition e apresento a vocês mais um add-on de Lucky Block esse daqui galera, acrescenta 37 itens randomicamente, vocês podem estar pegando aí, tá? E como é que vocês vão encontrar esses Lucky Blocks? Aqui nessa espadinha, no criativo, vai estar aqui ó, invocar criatura Onde é que nascem essas criaturas? No deserto Então vocês vão encontrar bastante Lucky Blocks no deserto Se vocês quiserem encontrar isso no Survival, é só vocês irem lá que vai estar spawnando em tempos em tempos vários Lucky Blocks E como é que faz pra vocês quebrarem esse Lucky Block? Bora entrar aqui no Survival Beleza galera, entrei aqui no modo sobrevivência e é só dar um tapão aqui, já dropa vários itens aleatoriamente Vou colocar aqui vários, eu quebro aqui, sai mais esse daqui também Tudo aleatório, tá vendo galera? Tá saindo coisa diferente, até mesmo sai mais Lucky Blocks Infelizmente por enquanto esses Lucky Blocks não conseguiram colocar monstros pra vir atrás da gente e tudo mais Porque se colocar tipo um ovo, como é que do ovo vai nascer o bicho? Tinha que descobrir uma forma de poder nascer esses monstros e assim spawná-los, monstrengos E ter sorte e azar, não só sorte, nesses Lucky Blocks E uma observação também que eu acho que seria legal o desenvolvedor colocar É tirar o áudio Tirar o áudio de zumbi, que não é tão legal deixar como áudio de zumbi Bom galera, comentem aí o que vocês acharam desse Adon Deixem aquele likezão fantástico, maravilhoso pra ajudar Compartilhem o vídeo também Se você não for inscrito no canal e quiser se tornar um Nandis Vai aparecer um avatar do lado esquerdo pra você clicar E também alguns vídeos abaixo pra vocês assistirem Nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e fui!